E outro sindicato da educação, o Simproacre, também comemorou a decisão que vai injetar cerca de 30 milhões de reais na economia do Estado. O Simproacre representa os especialistas em educação e os professores licenciados. Em destaque, uma acirrada disputa entre os dois sindicatos. Apesar dos dois sindicatos terem participado da reunião que fechou a questão e determinou a data e os valores a serem recebidos, a troca de acusações via redes sociais é pesada. Nós estamos aqui com documentos que o Simproacre, que na época o nome do nosso sindicato era Simproacre, entrou com uma ação individual de um professor, não sei se pode dizer o nome, Mustafa e Tani Cavalcante, aqui está, vocês podem filmar, em 22 de janeiro de 2013. Aqui está o documento da ação. Após isso, nós entramos com uma ação que o advogado vinha entrando com ações individuais, as pessoas vinham aqui, a gente mandava lá, mas aí resolvemos entrar com uma ação coletiva para todos os nossos sindicalizados do nosso sindicato. Entramos com essa ação, está aqui o sindicato dos professores licenciados do AXIPLAC, e está aqui a data 27 de março de 2003 também, já que tínhamos entrado com umas em 2013 individual e entramos com a coletiva em março de 2013. Mas como assim disseram que vocês não tinham entrado com ação? Ou seja, vocês estavam pegando carona? É, eu li o que estava pegando, eu vi uma reportagem hoje de um jornalista dizendo que eu tinha que criar vergonha na cara, que nós não entramos com nenhuma ação e que estava pegando carona do SINTEAC, e fala um monte de coisas que eu acho que nem vale a pena colocar aqui. Mas eu vi agora de manhã essa matéria. E eu não vou ficar aqui falando em propérios, mas vou provar com documentos de que isso não é verdade. Então está aqui o nome SINPLAC e está aqui a data que vocês depois filmem bem devagarzinho. E aqui está a ação do SINTEAC, que ele disse que nós não entramos. A ação do SINTEAC é 27 de março, a nossa coletiva foi, não, desculpa, a nossa é 27. A deles é de abril, 1º do 4º de 2013. Então isso prova que eles entraram sim com a ação, que eu jamais diria o contrário. Mas entraram após nós termos divulgado e nossa ação está na justiça. Alheios a isso, os mais de 3 mil profissionais que vão receber o dinheiro comemoram. Os primeiros a receber serão os sindicalizados por ordem de admissão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho